E aí pessoal, sou eu aqui de novo. O que mais me perguntaram no vídeo que viralizou, gente, foi os materiais que eu usei durante o procedimento. Bom, antes de eu explicar, dá uma curtida lá no vídeo e se inscreve no meu canal. Bom pessoal, o que eu usei foi um alicate de corte. Eu prefiro usar um alicate de cutícula mesmo para corte de unha. Eu não vou abrir para vocês porque ele está auto-clavado, tá gente? O papel tem que estar crocante e tem que modificar a cor na lateral, não esquece. O cabo número 3 para uma lâmina 15, descartado, e um nuclear 208, básico para quem é podóloga. Bom pessoal, eu gostaria de dizer aqui que não é esses equipamentos todos que eu mostrei para vocês que fazem essa mágica toda acontecer da podologia. É quando tu vive realmente isso, o quanto tu ama a tua profissão, o quanto você humaniza o procedimento, né? Você que se interessa em buscar mais conhecimento, fica aí o meu convite para os próximos conteúdos.